Neste momento, iremos trabalhar com multiplicação de números decimais. Para realizar esta multiplicação aqui, eu vou ensinar algo que facilita a sua vida. Agora, transformar de número decimal para número fracionário, que é muito fácil, muito fácil. Veja, 0,6 é a mesma coisa de 6 dividido por 10. Apenas uma casinha decimal, um zero aqui fica 10, vezes 0,4. Ah, professor, tem uma casinha só também depois da vírgula. Portanto, o denominador vai ser 10. 4 dividido por 10, vezes... Aqui também tem uma casinha só, então vai ser 3 dividido por 10. Agora, meus queridos, ficou muito fácil. Multiplicação de frações. Como que eu faço? Numerador com numerador, denominador com denominador. Portanto, isso tudo vai ficar o quê? 6 vezes 4, vezes 3, dividido por 10, vezes 10, vezes 10. Quanto que dá isso, Mr. Bim, na matemática? 6 vezes 4, 24. Vezes 3, 72. Dividido por 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Portanto, 72 dividido por 1000 é o resultado desta multiplicação. Pode deixar mais bonito? Pode. Por quê? Dá para dividir por 2 e dividir por 2. Teremos, então, 36 sobre 500. Tá bom? Não, dá para deixar mais bonito. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. Tem que dividir pelo mesmo número, tanto numerador quanto denominador. 36 dividido por 2, 18. 500 dividido por 2, 250. Pronto? Não, ainda dá para dividir mais um pouquinho. Dividir por 2, dividir por 2. Teremos, então, 18 dividido por 2 é 9. 250 dividido por 2, 125. Observe que não divide por 2 e por 3 divide, mas o denominador não divide por 3. Portanto, não podemos fazer este cálculo. Esta fração é a final. 9 dividido por 125 é este produto aqui. Uau! 10 dividido por 12, 15 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 dividido por 12